Bom pessoal, já saiu as enquetes e olha só Central Realty BBB Cesar Black 8% Domitila Barros 6% Ricardo 8% 62 mil votos Totalizando aí para Larissa 76 mil votos Mano, vamos ver agora a outra enquete Agora estamos na Choquei Cesar 10%, Domitila 8%, Ricardo 9% E a Larissa 72%, 54 mil votos Enquete da madrugada Puta Enquete Net 10 UOL Larissa 66, Black 22, Domitila 8 E Cesar nunca é votado nas enquetes, né? 2 Eita nóis, agora vamos para a votalhada E na votalhada parcial Twitter Está dando Cesar Black 5%, Domitila 5% Ricardo 9% E Larissa 79% dos votos Meu Deus, será que a Larissa vai sair mesmo? Bom, ainda tem o jogo da discorda A jogo da discorda não Tem o jogo da discorda amanhã Vai ser o jogo do balde, né? O Boninho já falou que a Maria foi eliminada E aí, quem vocês querem que seja eliminada? Votalhada da madrugada, hein? Quem vocês querem que seja eliminada? Deixa aí nos comentários E aí, quem vocês querem que seja eliminada?